Marina considera, soprano notável, faleceu aos 46 anos em 31 de outubro de 2023, após uma luta contra o câncer de intestino, iniciada em 2021. Nascida na Inglaterra e criada no Rio de Janeiro, ela se destacou no cenário da ópera desde sua estreia em 2006. Marina era formada em canto pela Unirio e tinha um mestrado pela UFRJ. Seu funeral foi realizado no Parque da Colina no dia seguinte ao seu falecimento. O palco brilhava com voz divinal, Marina, assoprando de aura celestial, sua luta valente contra o mal cruel nos mostra a força de um caráter fiel. Na arte, sua alma encontrou seu papel, em cada nota, um toque do céu. Agora, nos deixa, mas sua canção ecoa em nossos corações pura emoção. Na música, sua luz eternamente brilha, inspirando sonhos com sua trilha. Marina, seu espírito na arte floresce e sua memória em cada nota resplandece.